Que jogão esse aí cara, final digno né, infelizmente terça não veio, mas hoje graças a Deus, chegando a essa final aí, o que você pode dizer dessa final aí para nós aí? Então JP, terça foi um excelente jogo também, lidar seria uma grande equipe, jogamos igual para igual ali, tivemos a oportunidade de matar o jogo, não fizemos, ali no final ali erramos, mas faz parte, erguei a cabeça, hoje tivemos uma outra final, viemos focados para fazer um grande jogo, sabíamos que o time do Arena é um excelente time, só uma capa e velha da bola, e é isso aí, viemos, fizemos um grande jogo, Fizemos um a zero no primeiro tempo, suportamos a pressão e agora é campeão comemorar. E aquela catimba ali, tem que ter catimba né, senão não tem graça né? Então João, eu falei no grupo lá, falei que ia meter uma catimba uruguaia, senão nós não aguentamos, tinha excelente qualidade e deu sorte. Não, mas jogaram pra caralho hoje, hoje o time inteiro jogou, na verdade hoje o time inteiro jogou. O time foi guerreiro, não levaram nenhum gol, infelizmente. Foi perfeito hoje, foi perfeito, não tinha como dar errado. Infelizmente o Tita se machucou no primeiro lance né cara, mas, infelizmente que o Lelê, Alexandre? O Lelê entrou muito bem no jogo aí, catou muito, catou muito também pai. Sim, não, o Tita machucou, sabemos que ele é um grande goleiro, entrou e hoje fez, nossa sua senhora, catou demais, tem que dar o mérito a ele aí, que entrou no meio da partida aí. E agora é comemorar-se. Valeu! Opa, mais um! Valeu Jandope! Segue lá rapaziada, é nóis, tamo junto! Siga! Tiga! 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 Da! Pá! 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 Tiga! Tiga!